Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Paranadrone, meu nome é Jorge, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu irei mostrar a vocês algumas imagens das obras do viaduto, do conhecido viaduto do Bradesco, aqui na região de São José dos Pinhais, continuação da Avenida das Torres, e na verdade é o início da BR-376, que vai sentido Santa Catarina, é uma via próxima do aeroporto, do aeroporto Afonso Pena, é uma ligação bem importante da cidade de São José dos Pinhais, e existia um cruzamento nessa parte da via aqui, que era um semáforo, que causava muita confusão no trânsito aqui, porque o cruzamento era feito por semáforo, e agora está sendo construído um viaduto, certo? Terão duas rotatórias de cada lado da via, para organizar o trânsito na região. Uma rotatória fica ao lado da rua Joinville, certo? E a outra rotatória, que será do outro lado da via, que é da Alameda Bom Pastor, na região aqui de São José dos Pinhais. Eu vou ler uma matéria da Agência Estadual de Notícias, que é a mais recente sobre essa obra, que é do final de julho, e é o seguinte, o Departamento de Estradas de Rodagem, BR, Autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, atingiu a marca de 30% da execução no viaduto, e isso foi em julho, provavelmente já deve estar nos 40% agora. No entroncamento da BR-376, com a rua Joinville e Alameda Bom Pastor, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A obra é conhecida localmente como o viaduto do Bradesco, devido à proximidade da agência bancária. Os trabalhos estão concentrados na terraplanagem e pavimentação das novas vias marginais, que, como vocês podem ver, já estão praticamente prontas, e as rotatórias, que em uma etapa futura irão receber o tráfego de veículos da rodovia, permitindo o início da implantação da estrutura do viaduto. Também foram iniciados os serviços de contenções em terra armada e a execução das estacas de infraestrutura do viaduto, ambos possíveis sem interferir diretamente o tráfego da BR-376, Aproximadamente 90% das placas de contenção já foram executadas, provavelmente agora já foi concluída essa obra, essa parte das estacas, bem como todas as vigas longarinas do viaduto armazenadas no canteiro da obra. A implantação de dispositivos de drenagem e obras de arte corrente para lidar com a água das chuvas, as águas subterrâneas no local permanecem em serviços mais avançados, com 70% da conclusão. Tem um resumo aqui do projeto, o viaduto é uma obra das mais importantes em execução atualmente, em São José dos Pinhais, ele é custeado pelo governo do Paraná, com um investimento aproximado de R$ 33,7 milhões de reais, a obra teve seu projeto elaborado pela Prefeitura e que foi doado ao DER para execução. O projeto prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias na altura das ruas Joinville e Alameda Bom Pastor. Isso evitará os congestionamentos e longos períodos de espera na intervenção atual que garantirá segurança aos usuários. Então é isso aí pessoal, é uma obra bem importante, como vocês podem ver nas imagens, eu fiz imagens de drone e também fiz imagens com a câmera fixa no carro atravessando a obra para vocês verem melhor como está o andamento. Essas imagens foram feitas hoje no dia 3 de 10 de 2023, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa obra e saber melhor de como está a situação dessa obra aí porque é muito importante para quem mora aí na região de Curitiba e principalmente de quem vai, tem acesso aí para o contorno e também para a rodovia sentido Santa Catarina, tá ok? Eu agradeço terem assistido até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho